Daniela trabalha como manicúria há mais ou menos 15 anos e é fazendo unha que ela sustenta a família, as duas filhas e ela mesma. Divorciada, a manicúria assumiu o papel de chefe da família. Já passei por dificuldades, mas neste momento, graças a Deus, as coisas estão fluindo super bem, consigo manter todas as despesas tranquilo com o meu trabalho. E é cada vez maior o número de mulheres que assumem o posto de chefes de família. Segundo o IBGE, em uma década houve um aumento de 10%. Hoje, 37% das famílias brasileiras são sustentadas por mulheres. Em 2000, elas comandaram 27% dos lares no país. O principal motivo deste aumento, segundo o IBGE, é o crescimento da participação feminina no mercado de trabalho, situação que é confirmada por este historiador social. Há uma ampliação do acesso das mulheres à formação superior, a áreas científicas antes masculinas, predominantemente masculinas e tal. Então é natural que ela ocupe mais espaço público, político inclusive, né? É natural que ela assuma papéis mais importantes dentro da unidade familiar que não os papéis tradicionais e domésticos, né? Lúcia é outro exemplo de mulher que desempenha o papel de chefe da casa. Para sustentar a família, ela trabalha de doméstica e diz ter muito orgulho de poder ser a chefona da casa. Ente de prestação, luz, água, comida, tudo é eu. Tenho que trabalhar e lutar, né? Fazer as coisas certas para ser reconhecida, né? Fazer as coisas certas para ser reconhecida.